É o GM no beat, emplacano mais um, emplacano mais um DJ Aladdin, o gênio dos beat Eu já me vi como jovem, cuido melhor pra pior As quedas me fez gigante, minha fé sempre foi o bastante Quase entrei no B.O., me faltou um pouco só Pra me virar traficante, minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta, enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia, filho vai chegar a sua hora, mas a chance de vencer era recida Perdi as contas de quanto não deram a mão, foi vários não, que eu tive nessa louca vida É que eu tinha receio de pedir umas carona no busão e o preconceito na cara do motorista Mesmo com pouco eu disse amém, vai que amanhã a bênção chega pra nós Só fazer por onde que a vitória ela vem, Deus me deu uma goma e um motor veloz E nessa vida o tempo vai mostrar quem é quem, quem é de verdade e quem é falso com nós E pras quebrada forte abraça e ama, as favela em Roma só vai Olha pro céu e vê o sol que brilha, mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder Olha pro céu e vê o sol que brilha, mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder Minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta, enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia filho vai chegar a sua hora, mas a chance de vencer a recita Perdi as contas de...